Os corpos foram trazidos para Apires do Rio, a 82 quilômetros de Goiânia. Parentes de outras partes do Brasil vieram para a despedida, que durou cerca de duas horas. Antônio, irmão de uma das vítimas, ainda tentava acreditar que teve a família totalmente devastada por um assassino. Está muito debilitada, porque aconteceu na segunda-feira cedo e a gente ficou esperando os corpos até hoje. E aí, o meu pai, que já está bem velhinho, está sentindo muito e minha mãe também. Toda a família está muito abalada. O crime foi na manhã de segunda-feira, na cidade de Umuarama, no Paraná. A empregada doméstica da família chegou para trabalhar e encontrou o casal morto na cozinha. Depois, a polícia localizou o corpo da filha do casal em uma banheira, Jaqueline Soares, de 39 anos. O principal suspeito do crime é o marido dela, que já está preso. Assim como Jaqueline, os pais Helena Maria Marra e Antônio Soares dos Santos foram encontrados com várias perfurações pelo corpo. Pessoas de localidades diferentes compareceram ao velório. A irmã de Jaqueline, que é juíza de direito, estava desconsolada. Ainda mais por causa da profissão, ela e a família dividem o mesmo pedido, que a justiça seja feita. E pelo menos seja feita a justiça de deixar ele preso. Porque ele fez tudo isso e já foi preso em flagrante, mas o advogado já entrou com ele imediatamente lá. Segundo o delegado responsável pelas investigações, o caso pode se tratar de um crime passional ou vingança. Ao ser localizado, o suspeito não mostrou nenhuma preocupação com o caso. Nas últimas buscas, policiais encontraram manchas de sangue no volante do carro do suspeito, o que será incluído no inquérito policial. Ele e Jaqueline viveram juntos por dois anos. Nas redes sociais, declarações de amor. Mas a história não teve um final feliz.